Ai que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão Pra bater de frente com aquela mina quente me deixou com tesão A agulha é serinha, ela veio no sapatinho e me empurrou no paredão Tava de lança na mão, ela deu dois pro chão, a cachorra é gostosão As piranha vem pro baile, vem jogar xerereca Passou de porra, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou de porra Aê, tem nada ensaiado aqui, tem nada ensaiado O moleque é bravo mesmo, DJ TN, tá ligado? Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Ai que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão Pra bater de frente com aquela mina quente e me deixou com tesão A agulha é serinha, ela veio no sapatinho e me empurrou no paredão Tava de lança na mão, ela deu dois pro chão, a cachorra é gostosão As piranha vem pro baile, vem jogar xerereca Passou de porra, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou, passou de porra Aê, tem nada ensaiado aqui, tem nada ensaiado O moleque é bravo mesmo, DJ TN, tá ligado? Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco DJ TN, né? Então vocês tem que respeitar Não tem jeito O que é isso?